Música Salve galera, eu sou o Rafa Estamos aí para mais um episódio de construindo aqui a Saravan, nossa Saravan aventureira E é um episódio galera, para mostrar os detalhes de algumas atualizações que a gente fez aqui no teto Que eu acho bem importante mostrar, para vocês verem que não é assim, faz de primeira e dá tudo certo Nós tivemos várias melhorias até chegar aqui e eu gravei tudo para vocês em vários pequenos vídeos E vou jogar dentro desse vídeo aí para vocês entenderem melhor Esse teto foi desenvolvido por mim e pelo meu pai do zero E tem dois outros vídeos que mostram a gente fazendo ele Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês assistirem, se não assistiram assistam esses primeiros Para vocês entenderem melhor como a gente chegou até aqui E no final eu vou fazer aí um geral desse teto para vocês verem como ficou mesmo E ali é um spoiler do próximo vídeo que é o nosso teto forrado em madeirinha Para combinar aqui com o teto retrátil que ficou lindo demais Então fica até o final aí, assiste esse vídeo, deixa o teu like Que com certeza tu vai gostar desse vídeo E se inscreve no canal se ainda não é inscrito É muito bom te receber aí, estar recebendo novas pessoas, a gente está crescendo Estamos aí passando de 1150 inscritos e vem crescendo todo dia um pouquinho E só agradecer quem gosta do conteúdo, que a gente faz com muito carinho Porque cara, dá trabalho, mas fica lindo demais Então fica com esse videozão Aqui em cima ainda falta pintar, né? Vou estar fazendo esse trabalho aqui no lugar mesmo E... opa! E aqui nesse canto Aqui vocês podem ver, ó Que ela ficou um pouquinho sem encostar Então eu vou estar colando aquela borracha para cair borracha com borracha E selar 100% Foi o único lugar que infiltrou um pouquinho de água Não chegou a molhar lá dentro Mas acabou deixando a madeira um pouco úmida Então, né? Para não danificar a madeira com o tempo Vou estar fazendo isso E... Também dá um acabamento melhor aqui Né? Para não... É questão de estética mesmo, né? Acabar ficando um pouco melhor aqui É uma parte que ninguém olha Mas é mais para mim mesmo Deixar assim, bonitinho Vou estar fazendo isso aqui então Riscar, ver certinho onde cai a borracha E depois estar ajeitando certinho ali Botando mais uma colinha PU Vendo tudo de novo aqui Como é que está E... Talvez até estar pintando essa parte aqui de cima Então ficou show Agora eu vou deixar secar aqui, né? Deixar aberto E vamos fazer as pecinhas que vão correr aqui para segurar os rolamentos Por enquanto eu coloquei aqui Dois sargentos para não fechar, né? E agora vamos fazer as pecinhas ali Vamos ver como é que fica Se nós vamos precisar talvez fazer mais um braço aqui Ou não Isso aí... Vou ver ali com o professor Pardal agora Vamos ter que fazer um negócio aqui Eu só filmo E parece que eu estou fazendo exploração com idosos aqui Porque o cara não filma E daí sempre que eu filmo ele está trabalhando Daí parece que eu não faço nada Fala aí, cabeça, que eu faço com uma coisa? Não, o cara está fazendo tudo aí Tudo mesmo É, estou fazendo O cara cortou a chape Ele colocou a borracha Eu dou mais a ideia para ele Entendeu? Aham Agora eu estou fazendo Uma tranca lá para É, eu falei no vídeo Que vai ser assim, ó Aham Isso aqui vai correr dentro do Como é que é? Do trilho, né? Do trilho E aí aqui nós vamos apertar contra o rolamento Para ele não voltar Depois eu mostro certinho ali no lugar Mas vai ficar bom Agora eu acho que Cara, talvez alguma coisinha ou outra de ajuste De água Agora não tem mais nada Não entra mais água do jeito que ficou ali E isso aqui é detalhezinhos Vamos ver Vamos atualizando Aqui eu já tenho uma pecinha pronta São quatro, né? Vamos fazer o teste ali Ver se vai dar certo Ó Vou pegar esse lado aqui que está melhor Por causa da luz No caso aqui Ela vai entrar aqui O negócio é ao vivo, né? Quer dizer, não é ao vivo Mas Aqui é em tempo real Vamos ter que fazer uns ajustes aqui Que está travando O parafuso ali Mas já vamos dar uma mexida Que já vai ficar bom O parafuso ficou um pouco para fora Mas é que daí ele não Não entra ali, sabe? Não entra ali, sabe? Não Entendeu Se fazer isso aí Ficou muito firme Ficou muito firme o teto quando está fechado Aqui, olha Não useio, né? Tudo que a gente mexeu Tudo que a gente mexeu Mas como a gente tem bastante coisa para pintar Aqui dentro Tudo isso aqui eu vou estar fazendo Depois para acabamento, né? E aqui, ó Para manter fechado A gente colocou essas presilhas Que elas dão pressão Para a borracha Fechar, ó E a borracha pressionar Lá em cima a borracha com borracha E não entra água Já tivemos aí algumas chuvas Chuva forte E... Claro, já entrou água, né? E eu fui corrigindo os detalhes Mas agora está perfeito Ó Nos quatro cantos Aqui também são detalhes da pintura Porque eu tive que cortar aqui Para fazer o acabamento Então acabou riscando um pouco Isso aí, ó Ficou perfeito É, gurusado Os detalhezinhos Eu vou... Agora está abrindo E mostrando para vocês Olha como é que ficou, assim O teto fechado Mínima coisa para fora Ficou um acabamento bem legal por fora Olha só Aqui, ó Depois daqui ainda Talvez vai algum... Alguma coisa que a gente vai botar Uma caixa d'água Pendurada nesse rack Não sei ainda Mas ficou Um visual bem bonito Por fora, assim Quando está fechado E agora Eu vou estar abrindo ali Para mostrar para vocês Ele aberto Então essa aqui é a visão E eu estava pensando em botar as placas solares aqui em cima Aí nós vamos ver ainda depois Aí nós vamos ver ainda depois futuramente E aqui, ó Ficou, né? As borrachas Depois a gente vai botar uma lona Em volta de tudo isso aqui Para poder usar fechado também Em dia de chuva Até a gente já fez o teste No dia de chuva A gente colocou uma lona por cima Vai ser um dos próximos vídeos aí Para vocês E ficou bem legal Então Né? Essa aqui é a parte aberta Ah, e aqui, ó Para vocês entenderem a funcionalidade Dessa pecinha que a gente fez Empurra para lá Travou Aperta aqui em cima também, ó Aqui também tem uma rodinha Apertou Ficou firmezinho Agora não tem perigo de cair Um detalhe para os próximos vídeos Está aqui, ó Olha como é que ficou Todo o teto já forradinho A gente fez um belo de um trabalho aí De isolamento térmico Vou mostrar tudo para vocês em detalhes Né? Isso aqui é só um spoiler E a gente vai ficando por aqui Eu agradeço Aí quem assistiu até agora Eu acho que eu estava devendo Uma atualização de como o teto tinha ficado mesmo Mesmo agora finalizado de fato Ficou bom Ficou muito bom Conforto que a gente sente ali Ficando em pé E todo o acabamento Cara, ficou muito da hora Então Agradeço aí quem assistiu, né? Se gostou Se acha que a gente está merecendo aí Deixa um like Se inscreve no canal Para quem já não é inscrito Que vai ter muito vídeo Aí nós fazendo Realmente Mágica Nessa vozinha E cara Olha só Que style que ficou É nóis, gurizada Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau